E aí pessoal, vamos aqui focar, vamos lá, vamos dar uma fuçada nesse aparelho aqui, esse aqui é um AVHP8450BT Pioneer, ele tá desligado né, tá no modo tela de descanso, vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é acertar as horas, vamos lá. Com o aparelho desligado, vejam que ele tá desligado, é, então o que que acontece, com o aparelho desligado você aperta a tela de descanso, ele fica assim, aceso, pra você entrar em configuração de bluetooth e tal, não, nesse caso aqui ele tá, ui cara, tô falando bobagem, quer ver que ele tá ali, desligado, agora sim tá desligado, off, ele tava no bluetooth sem conexão, Agora tá no modo demonstração, ó, o que que fica mudando, tá falando o que que tem, então vamos lá, chega de enrolar. Então, com o aparelho desligado, você vem aqui e clica em cima do calendário, ó, aí você vai arrumar o dia, o mês e o ano, né, ó, arruma o dia aí, o mês também, escolhe o ano, as horas, né, minutos e se é de manhã ou à tarde. Fecha na setinha, não, o xizinho, aí vem a configuração de favoritos, ó lá, nada registrado, esse favoritos aqui é você registrar número de telefone. Sem serviço bluetooth, tá desligado, agora vamos ligar o aparelho, vem aqui na setinha, vamos colocar com o rádio, vai. Tem tudo o que você quer assistir, não sei lugar. Vamos diminuir o volume aqui, vamos pro equalizador. EQ. Você vai ter as bandas que você pode ajustar de forma de sua preferência, né, de acordo com o estilo de música que você ouve, graves, médios graves, médios, médios agudos e agudos. Ou, se você for mexer aqui, você entra na parte de custom, ó, você vai mexer aqui, ó, aí ele já pede pra você memorizar. Você acertou aqui o equalizador, você vem e segura o custom 1, por exemplo, segura apertado. Aí ele entra como memória, ele vai memorizar o custom 1, aquele gráfico que você deixou. Ele já tem a memória de fábrica, aqui é o Super Bass, aqui o Power Full, tá vendo as memórias já de fábrica. O custom aqui, quem faz é você, o usuário do aparelho. Aí tem o custom 2 também, que você vai e mexe e ele fica como custom 2. Custom 1 lá, ó, custom 2. É, volta do equalizador, fader e balanço, né, que seria canais esquerdo, direito, frente e trás. Se você for usar os 4 canais dele, tá, ele tem uma configuração também, se eu não me engano, vamos ver, a gente vai entrar nesse item aí. Só que é com o aparelho desligado. Aí ele vai ficar só esquerdo e direito, ele perde o dianteiro e o traseiro, porque o canal traseiro ele vira como um subwoofer. Aí você dispensa a entrada de amplificador ali mono no RCA, você usa os canais amplificados traseiros como um sub. O gráfico é onde tava. Sonic Center. Esse daqui seria de acordo com você motorista, né. Se o teu carro é direcionado do lado esquerdo, você põe um equalizadorzinho aí, um ajuste de, como é que fala, alinhamento de tempo, né. Ele dá um tom diferente pro motorista esquerdo. Se você, o carro aí é motorista do lado direito, né, o volante do lado direito, aí você põe esse realço pro lado direito. Se você gosta do som igual, aí você deixa centralizado. Vamos ver outra aqui a opção que tem. Loungeness, reforço de grave, subwoofer. Esse subwoofer já é o sub lá no RCA, né. Você liga e desliga. Vamos lá, sub1, off. Frequência, 50 Hz, 63, 80 Hz, 100 Hz, acho que vai dar até 125, é. Quanto mais baixo você fizer o corte de frequência, quanto mais baixo, aqui, por exemplo, 50, menos voz vai sair no subwoofer. Ele fica um grave mais limpo, vamos falar assim, entre aspas, né, limpo. O nível de ganho, o ajuste do volume somente do sub e a fase. Essa fase é que vai de carro pra carro, aí vai no seu ouvido, aí. Tem carro que ele rende um grave melhor trabalhando invertido. E tem alto-falante também, né, dependendo aí, trabalha legal invertido. Caso contrário, deixa normal. Aqui já foi, subwoofer e tal, vamos voltar. Sai do áudio. Sintonização de rádio. Olha lá, você vai sintonizar a que você quer. Nesse caso aqui, já tava memorizado, né. Vamos pegar uma que não tá memorizada aqui, ó. A 3 não tá, a 4 não tem memória, a 5, a 6. Então, na hora de você procurar, você vem aqui, ó. Nas duas setinhas do lado aqui. Você vai procurar tua rádio. 96.9. Vai, tem uma rádio? Tem. Aí você vai no numeral aqui, aquele que não tem nada. Achei, apertei sem querer aqui o 6. Vamos pôr, 104.1. Você vem no numeral aqui, aquele que não tem a rádio que você quer. Aí você vem e segura. Pronto, memorizou. Já tá memorizado. Isso você faz 6 vezes. Não, deixa eu ver. É, 6 vezes, ó. Você tem de 1 a 6 no FM1. Você clica em cima do FM aqui, ó. Ele vai pro FM2. Então, você tem a opção de mais 6. Memorizar. FM3, ó. Tem mais 6. E aí volta pro FM1. AM, eu acho que só tem 1. Só. Só tem 6 na AM. Vamos ver mais o que aqui. Já foi a data, sintonização. Entrada de câmera. Às vezes você desligou a bateria. Pô, eu tenho um rádio desse. O meu carro tava com a câmera funcionando. Parou de funcionar. Então, a gente vai aonde aqui. Quer ver? Nós vamos em configuração. Deixa eu ver aqui. Cadê configuração? Sistema aqui, ó. Configuração. Aí ele vai perguntar aqui na bateria. Aqui, ó. Câmera, polaridade. Vai tá off aí, ó. Aí você liga. Bateria. Tá? Pode ser ground, mas é raro você pegar um sinal negativo aí. Mas de repente, se teu carro aí não funciona no positivo, que é bateria, aí você tenta no ground. Alguns importados vai com sinal negativo. Ou tem algumas linhas da Ford também. Que é sinal negativo. Então, vamos lá. É... Polaridade de câmera, né? Então... Picture ajuste. Que é a parte de brilho, contraste, né? Isso aqui, geralmente, o de fábrica já é satisfatório. É só os brancos, tá? Os que estão em escurinho aqui, eles não tem opção pra você mexer nessa área. Sistema de linguagem. Tem idioma aqui, ó. Esse aqui tem português. Vamos pôr em português. Levanta. Entrada auxiliar. Entrada AV. Às vezes você tem aí TV, receptor de TV, e ele parou de funcionar, você vem aqui pro sistema, ele provavelmente tá off, ó. Aí você clica em on, aí volta a funcionar a entrada de AV. Essas coisas desligam, geralmente, quando você troca de bateria. Ou até mesmo quando a bateria é zero. Sai do sistema. Deixa eu ver mais aqui, aqui. Multi. Essa aqui é a teclinha dele, tá apagada, ó. Ah, esse é o display, deve ser, ó. Deve ser apagar a tela. Então, você tá com o rádio ligado, né? Vou aumentar a música aqui pra não dar problema de reconhecimento de música. Você tá com o rádio ligado, você tá viajando à noite, tá achando que tá incomodando, aí você vem com o display e apaga ele. A rádio continua funcionando, mas não fica aquela luz incomodando você. Multi. Vamos ver mais aqui. Configurações, configurações. Ó, o AV tá ligado. A câmera. Auxiliar, Bluetooth e áudio. O Bluetooth e áudio, não tem segredo. Você ligou o aparelho, Aí, você põe no teu celular aí, pra, pra ele procurar, né? O dispositivo. Aí você vem aqui, ó. Sem serviço. O único ícone que tem aqui é da ferramentinha aqui, da engrenagenzinha. Você clica nele. Conexão. Você clica em conexão. Ele vai procurar, também, bater de acordo com o celular que você tá pareando. Né? Dispositivo específico. Não tem nada. Conexão automática, ó. Já deixa a ON. Esse conexão automática, É, pra você, assim, Você pareou já o teu celular. Então, você, Toda vez que entrar no carro com o teu celular, O Bluetooth do teu celular vai ter que tá ligado. Automaticamente vai fazer a função. Ele já pareia. Né? É igual um Wi-Fi da vida aí. Você deixa o teu, o sinal de Wi-Fi do teu celular ligado, então, E você já tem a senha, né? Já foi pareado o teu celular com aquele roteador. Você pode tá com o Wi-Fi na rua, E ele não tá funcionando. Na hora que você chegar no ponto fixo lá, Que tem o Wi-Fi, Que você já tem a senha, Automaticamente ele já entra. Então, tem que tá ligado, Se você quiser essa conexão automática. Se você não quiser a conexão automática, Você clica em OFF. É, de repente você tem, Você vai sair com uma pessoa, E não quer que o telefone toca, É, e apareça no aparelho aqui, né? Pra pessoa do lado não ficar ouvindo a tua conversa. Então, você deixa a conexão OFF, Automática OFF. A visibilidade ON, É pra você deixar esse aparelho aqui, O Pioneer, Visível pra qualquer aparelho com celular Bluetooth, Que venha procurar. Ele já vai e... E já aparece pro dispositivo. O PIN é pra você entrar com o código. Fecha aqui. Cara, acho que é... Acho que já foi o principal, Aí já foi. Acho que não tem mais nada, não. O áudio é o equalizador. Fader, balança, já foi. Volume. Então, se você quer desligar ele, Você vê no botão aqui de Source. Segura ele apertado. Ele não apaga tudo. Então, o que vai apagar aqui o teclado, É o MUT. Se eu não estiver enganado, quer ver? Segura o MUT. Olha lá, isso mesmo. Ele apagou todo o teclado. Aí você vai querer... Tá off, ó. Off. Aí você vai querer apagar a tela, Você vem no display. Pronto. Às vezes você fala, Pô, meu aparelho não desliga. Né? Às vezes é só uma questão de ajuste. Vamos ligar ele. Pode clicar na tela aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Não tem nada de configuração desligado. Aquele fato lá de você configurar o subwoofer. Deixa eu ver aqui se esse aqui vai ter opção. Off. Rádio. Deixa eu clicar isso aqui. Por favor, toque na tela. Aqui é calibrar, né? Pressiona o RON quando completar. Salvando calibração. Deixa eu ver. Pressiona o RON. Mantenha pra completar. Pressiona a calibração. Caramba. Essa não vai ter. Multi. RERVIEW. Tema favorito. Sistema. Aqui, deixa eu ver. RERVIEW. RERVIEW. Esse aqui, esse aparelho, ele tem... Opção de você mandar uma imagem diferente pras telas traseiras. RER OFF. Esse aqui, vamos achar onde tá essa função. Que é pra você deixar um RER traseiro. Sistema. Entrada V, entrada RGB. Aqui, ó. Falante traseiro. Lembra, o aparelho tá desligado, né? Eu entrei no menu. Aqui, ó. Falante traseiro. Subwoofer. Viu? Ou... Opa. Ou full. Full significa que ele vai mandar todas as frequências. Da mais baixa até a mais alta. Chama de estéreo. Subwoofer, ele vai controlar a saída mono. Lembra que eu falei que você vai ficar só com o esquerdo e o direito e o mono? Quando tiver assim, ó. Então, vamos fechar aqui. Vamos ligar o aparelho. Aí, vamos no equalizador. Vamos no ajuste aqui, ó. Balança, ó lá. Tá vendo? Sumiu o fader, ó. Só tá o balanço. Ó lá. Esquerda e direita. Por que só tá esquerda e direita? Porque os traseiros você configurou pra mono. Então, você vai usar aqueles módulozinhos de potência, aqueles que vem com fiozinho e tal, que não usa entrada RCA, que a gente chama de booster. Você liga nos canais traseiros, que você vai ter essa mesma opção aqui, ó. De subwoofer on. Você vai ter a mesma coisa de fase, nível de ganho, frequência, tudo. Só que em vez de usar o RCA, você tá usando os traseiros. Tá? Então, é legal também, de repente, você coloca os dois dianteiros aqui, põe um kitzinho em duas vias no teu carro, na frente. E põe um módulozinho aí de 120, 150 watts RMS, que você compra aí na internet, aí você paga aí 90 reais, 120 reais. Um bem simplesinho. Você liga nos canais traseiros, ou então põe uma caixinha amplificada, uma caixinha slim. Fica um som agradável, tipo um homezinho, só que no teu carro, né? Não é aquele grave que tá sobressaindo tudo, né? Espancando o SPL. Mas você tem um complementinho. Um complemento que é um gravezinho. Vamos ver. O vídeo tá ficando extenso, hein? Mas eu acho que deve tá tirando as dúvidas aí. News. Aqui embaixo, ó. Se você quiser que fica passando um texto aqui e tal, aí você vai e deixa on. Notícias. Que a rádio, se a rádio tiver esse recurso, passar notícias, vai e fica mandando. Local. Esse local eu só aconselho a ativar. Se você ver que o sinal de rádio tá ruim na tua cidade, na tua região. Às vezes você sai de uma região pra outra, se você tiver dificuldade, você vem e aciona o local. Ele tem os níveis aqui, ó. Quatro níveis de local. Aí você vê qual que puxa mais, faz o filtro de pegar um sinal bom. Ah, mudar de cor, né? Esse aparelho, ele muda de cor. Aqui, ó. Tema. Tem um baldinho de tinta aqui, ó. Clica no tema. Fundo de tela. Ó lá. Você vai ter, se parece um foguinho saindo. Vai ter um muro. Tem um vermelhinho. Tem uma teia. Ó. A foto, ó. Tem a opção de você pôr foto. Tem um equalizador, ó. Ah, não quero nada. Fica tudo escurinho. Essa foto... Ó lá. Tá até o... O proprietário do veículo aqui. Essa foto, pra você inserir, você vai ter que colocar um pendrive com a foto no USB. Pra na hora que ele clicar aqui, ele vai aparecer a opção de você colocar a foto, né? Você clica aqui e vai aparecer as fotos que você tem. Iluminação. Deixa eu ver aqui. Eu volto o tema aqui de colocar no gráfico. Iluminação. Essa parte aqui, do displayzinho dele. Ó. Você vai mudando de cor. Laranja. Verde. Azul. Branco. Ou você tem a varredura de cores aqui, ó. Um ajuste. Né? Você escolhe a cor que você quer. Que mais chega próximo do teu aparelho. Iluminação dos botões. Aí vem a tela. A parte tema da tela. Lá tem o branco. Azul. Verde. Vermelho. Certo? Vamos sair daqui. Então a tela, iluminação do botão e o fundo de tela. Já tá tudo aí resolvido. Deixa eu ver mais o que que tem esse aparelho. Eu acho que é só, hein? Ah, o rear lá, né? Que tá desligado. Vamos ver aqui. Sistema. Entrada auxiliar. Entrada AV. RDS. Dilma de sistema. Mudo. Definição at work. Audio bluetooth. Ajuste sinal de vídeo. Ajuste de imagem. Claridade. Ajuste sinal de vídeo. Caramba, agora eu fiquei meio na dúvida. Qualquer coisa vocês postem nos comentários. Talvez ele vai aparecer a opção, né? Pra ficar em branquinho aqui pra você digitar. Quando tiver conectado os cabos lá atrás. Aí ele vai entender. Entrada RGB. Entrada auxiliar. AV. Esse RGB é um cabo de uma tomada quadrada que tem atrás dele. Meio retangular, né? AV. Votuf. TV. Votuf. Tema. Tema. Tuf. Tema. Rádio. Caramba. Rádio. AV. No caso esse carro não tem nada. Não tem TV, né? Ele não tem TV. Front. Rear views. Esse rear é a imagem da câmera. É esse da rear, que a gente chama de dual zone. Caramba, gente. Desculpa se o vídeo tá longo aí. Mas eu não vou... Entrada... Entrada... Ou... Ele vai só no controle. Não, mas ele dá pra... Tá vendo? Tá aqui, ó. Rear off. Não aparece aqui. Tá off. No controle... Eu sei que você tem a opção direta do rear. Aqui eu não tô... Sabendo. Ou é porque não tem tela, né? É ligado nesse caso aqui. Áudio... Configuração... Calvamento... Bom, é isso aí. Acho que já foi tudo. Só ficou faltando esse dual zone, hein? Seria as imagens traseiras. A lupa é pra você... Baixar as rádios. Tá memorizado. Eq, favorito. Texto estéreo. É isso aí. Mais de 20 minutos de vídeo. Mas tá bom. Espero que tenha ajudado aí alguma coisa. Se eu esqueci de falar alguma coisa, comente aí. Ou me chama no All Up. Aí a gente vai tentando resolver... O que falta. Regulagem de... De... De ângulo. Esse aparelho tem? Deixa eu ver se ele tem regulagem de ângulo. Ah, tem. Quando você aperta o EJet... Ele te dá a opção aqui de você regular o ângulo. Né? Às vezes ele fica refletindo a luz aí e tal no carro. Você vem e regula o ângulo. Ou já deixa ele semi-aberto aqui, ó. Já fica já na direção da entradinha do... CD. Ou nesse caso aqui, você abre pra você tirar a frente, né? Tem uma travinha aqui embaixo. Sem guardar. Essa frente. Você vai e guarda. Vai colocar de volta. Fica atento aqui com os encaixes, ó. Coloca aqui. Primeiro, né? De baixo pra cima. E aí já trava aí no lugar. Cara, acho que a princípio... Eu acho que é isso aí. Opção de CD e cartão, né? Se for CD, ele abaixa um pouquinho. O cartão, ele vai baixar mais ainda. Que é pra chegar até na entrada do cartão. O Auto EQ, ele só vai identificar se você tiver colocado o microfone aqui. Pra ele fazer a equalização automática. Então é isso aí. Certo, galera? Obrigado pela audiência aí. Espero que tenha ajudado o vídeo, hein? Ficou longo, hein? Ficou longo esse vídeo aí. Deixa eu virar aqui. Vira a câmera. Vira como é que vira. Cadê? Diminui o zoom. Aí, diminui. Então é isso aí. Se quiser de alguma coisa, quiser chamar no all-up, vou deixar o link na descrição do vídeo. Do canal. Se quiser entrar no nosso grupo lá. Abaço pro pessoal lá do grupo 3. E é isso aí. Ficou longo o vídeo, hein? Mas espero que tenha sido útil. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela audiência. E é isso aí. Deixa o like aí no vídeo. Comentários. E vamos que vamos. Obrigado, gente. Até o próximo. Tá bom?